Elivelto Rogério Fernandes, 21 anos, conduziu um carro que capotou por volta da uma da manhã desta segunda-feira na rodovia BR-163. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi removido ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão para a necrópsia e, posteriormente, liberado aos familiares que residem em Planalto.